O dia das mães está chegando. Qualidade e variedades para você presentear. Utilidades e presentes para todas as ocasiões. A casa tem pra você. Nós estamos aqui na casa utilidades e presentes que mudou de endereço no mês de maio, né? Mês das mães, mês das noivas, pra você presentear com muito carinho, com qualidade e um bom gosto realmente que você vai encontrar somente aqui na casa utilidades e presentes. Vamos falar com a Viviane, né? Que está por aqui e vai falar um pouquinho dessa mudança de endereço. Casa nova, casa nova, tudo novo, né? Estamos com instalações novas, com espaço novo também, né? Pra melhor atender nossos clientes. Agora, Viviane, mês das mães, pro filho que quer presentear aí aquela mamãe e não sabe ainda com o que presentear. Aqui tem muitas coisas que o pessoal escolher. Tem muita opção, sim. Tem muita opção pra toda a idade de mães. É só chegar por aqui que vocês dão também aquela sugestão caprichada. Com certeza. Temos arranjos de orquídeas, né? Que as mães gostam muito. A gente faz na hora também. O que o cliente escolher, nós montamos pra ele. Então tá aí, né? Novo endereço, né? Mudou da José de Carvalho Barros aqui para Avenida Brasil, em frente à vilagem. E você vai conhecer mais um pouquinho, né? Da casa, utilidades e presentes. Então sai daí. São muitas variedades e o bom atendimento que você merece. Estamos com um novo endereço aí, com um espaço mais amplo e muitas novidades aí. Agora, pro mês das mães, dia das mães, também vai ter uma surpresa toda especial. Sim, a gente preparou uma surpresinha aí pras mães. Como a loja tá sendo reinaugurada, a gente vai tá fazendo uma promoção da loja inteirinha com 15% de desconto nos dias 9 e 10 de maio. E ainda terá alguns itens que vai ter promoção até 50%. Você, como um filho, com certeza você sugere a casa, presentes e utilidades. Com certeza. Quem tiver assim meio perdido, não sabe o que vai dar pra mãe ainda, pode ter certeza que vai vir cá, vai achar muita opção, muita coisa com preço bom e qualidade. E tem muitas surpresas para o dia das mães. Hugo, e no sábado vai ter um coquetel? Ah sim, no sábado, inclusive quero convidar vocês. Todo mundo é convidado pra estar aqui com a gente no sábado. A gente vai fazer um coquetel muito especial, muito bacana aqui. Então todo mundo tá convidado, tá? A casa mudou de endereço. Agora na Avenida Brasil, em frente à Vilagem. O telefone é o 3632 7318.